Alô, amigos do canal 3Net da TV São Caetano, da Web TV São Caetano. O X da questão desta quinta-feira movimentada politicamente, de uma semana também muito movimentada, é o seguinte, é o rompimento do PMDB com o governo. E a pergunta começa o programa com a seguinte pergunta, que eu vou fazer daqui a poucos instantes, a doutora. Foi precipitado esse afastamento do PMDB do governo federal? Pois bem, amigos, o fato político mais importante dos últimos dias desta semana foi o afastamento do PMDB que, em apenas três minutos, rompeu uma aliança de 13 anos. Foi uma decisão que já fora antecipadamente anunciada. No ano passado, capitaneado pelo deputado Jarbas Vasconcelos, ex-governador de Pernambuco, ele nunca admitiu que o PMDB se aliasse à base do governo e sempre esteve afastado do partido por causa disso, tanto é verdade que na terça-feira, quando o partido rompeu com o governo, ele estava sentado na mesa principal das autoridades, que era uma posição que ele vinha defendendo há algum tempo. No ano passado já tinha, na metade do ano, vozes esparças, precisam cair fora do PMDB, do PT, porque não sei o quê, e o Cunha brigando com o PT, o outro não sei o quê. Muito bem, agora resolveu o problema, é o assunto da semana. Como o diretor-geral do programa, o jornalista Gustavo Baena, está em cima do fato, ele colocou uma pergunta para abrir o programa horas depois, horas depois que a pergunta foi lançada. Eu explico, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse esta tarde, em Brasília, entre outras coisas, que teria sido precipitado este afastamento do PMDB do governo e disse que também não foi muito inteligente. Também não esteve presente na executiva nacional da terça-feira o Renan Calheiros, como não esteve também o vice-presidente, o Michel Temer, que é perfeitamente compreensível. A pessoa vai se quiser, não vai se... Era por aclamação, não era por voto, mudaram, tudo bem. O doutor Éder Xavier está envolvido de corpo e alma nos problemas de São Caetano do Sul. Advogado, com uma banca respeitável na região do ABC, escritor e jornalista, jornalista da trombeta, já há alguns anos batalhando pelas causas de São Caetano. O doutor Éder é também um legislador, um fiscal do prefeito Paulo Pinheiro, porque ele é vereador à Câmara Municipal de São Caetano. Eleito pelo PCdoB, o doutor Éder integra agora, nesta semana que está fechando a janela, o PROS na Câmara dos Vereadores de São Caetano. E tem um vereador também do partido que está, que foi eleito para a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, e foi eleito pelo PROS. Pois bem, o doutor Éder, esse fato suscitou uma série de questões pelo seguinte, veja bem. O raciocínio que se faz é o seguinte, o PMDB tem 78, diz aqui o diretor-geral Gustavo Baena, tem 78 deputados. 68. 68, 68. E o Senado, 18. E o Senado, 18. Mas, nas duas casas, é a maior bancada. É. A maior bancada das duas casas. Então, o que se questiona aqui é o seguinte, o que está embutido aqui é o seguinte, se o PMDB tivesse ficado na base do governo, e tivesse, portanto, a obrigação de votar contra o impeachment, seria um adversário perigoso para os que são pró-impeachment. Por que, doutor Éder? Porque o senhor tem 68 deputados votando contra o impeachment. E tem 18 senadores votando contra o impeachment. De cara, quer dizer, de cara o senhor já enfrenta aí uma plêide de parlamentares. Mas o raciocínio se faz ao contrário agora. Olha, se o PMDB se afastou do governo, o PMDB agora vai votar pró-impeachment. O que complica mais a situação do governo, porque o governo vai ter que enfrentar agora 68 na Câmara e 18 no Senado. Além dos outros que são contados aí. Na opinião do senhor, umas pessoas acham que o... O Baena está muito preocupado com o Renan Caneiros. Algumas pessoas acham, doutor Éder, que o negócio do Renan é o seguinte, ele tem muito compromisso com o governo e não tinha como ele tomar uma posição contra o governo agora. Gente indicada por ele, certamente alguns favores, sei lá. E que ele teria tomado uma posição da seguinte forma. Dois pontos. Eu não vou pender nem por lado pró-impeachment, nem contra o impeachment. Por quê? Porque eu sou o presidente do Senado. E sou eu, em termos, em termos, porque se chegar no Supremo o impeachment, depois de um certo momento, quem preside é o ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer forma, o Renan é responsável por presidir uma casa que vai ou não votar o impeachment. O que lhe parece, doutor Éder, se aberto, só vai sair um pouco aqui das questões municipais de São Caetano. Mas, antes, eu queria fazer o seguinte, tem muita gente que quer fazer pergunta para o senhor. Então, o negócio aqui é o seguinte, aqui tem o WhatsApp. É 945-6478-84. Eu vou repetir duas vezes para você fazer pergunta, doutor Éder. Se você concorda com o que o doutor Éder diz aqui, se você não concorda, muito pelo contrário, mande a sua mensagem daqui a pouco. O WhatsApp é 945-6478-84. 945-6478-84. Doutor Éder. Boa noite, Ney. Como sempre, uma satisfação enorme estar junto com o Ney Gonçalves Dias, um jornalista independente que conhece as coisas do Brasil como ninguém. E também, aqui estar junto com você que assiste o nosso programa, o programa X da Questão, no canal 3 da NET. E pela internet, né, www.webtv.saocaetano.com.br. Sempre com a satisfação de estar aqui, tratando desse tema tão importante que o Gustavo Baena, o diretor da TV, trouxe para que a gente pudesse debater. Olha, eu vou deixar aqui o diretor do programa meio maluco, porque eu vou fazer o som de uma musiquinha aqui. Né? Eu era moço, meu pai ligava o rádio bem alto, e a gente ouvia assim, era o som que iniciava a fala do movimento democrático brasileiro, atual PMDB, ex-MDB. Essa musiquinha chamava o povo a prestar atenção nesse movimento democrático, que atuou muito depois da tal da... Nós tivemos aí aquele período de exceção, né, e tal, a Revolução. E aí, então, o PMDB atuou trazendo nomes e figuras importantes, com mensagens também importantes. Porque naquele período, Né, a gente ouvia essa musiquinha, e logo em seguida falava os líderes, os líderes da resistência democrática brasileira. O Paulo Brossar, Pedro Simão, Franco Montoro, na época, na época, ele falou, era Franco Montoro, depois ele falou, Franco Montoro. Então, esses homens eram os líderes da resistência democrática brasileira. O povo apiou do poder os militares, e agora o PMDB teria condições de sustentar teses partidárias para o bem do povo, para o bem comum, teses essas que estariam fundamentadas na democracia, a democracia iria se consolidar, e a história do Brasil seria outra. Não foi nada disso que aconteceu, PMDB e MDB. Esses homens todos não conseguiram eleger um presidente, e muita coisa aconteceu. Mas voltando, esse é o início. O que modificou o PMDB até agora, Né? Absolutamente nada. E agora existe a possibilidade do PMDB, nada no sentido daquela mensagem que passava no início, de democratizar o Brasil junto com o povo. Algo aconteceu que não correu assim. Então, hoje, existe não aquela musiquinha, mas uma proposta. Nós precisamos sustentar o impeachment. E agora, se nós sustentarmos o impeachment, o Temer tomar o poder, ficar no poder, tudo vai melhorar. A mesma forma que há 30, 40 anos atrás, disseram que o movimento democrático brasileiro, com os grandes democráticos brasileiros, com os líderes da resistência democrática, iriam mudar o país, não mudou nada. Então, o que é a história? Por que nós conhecemos, estamos falando da história, o que aconteceu no passado? Porque, Né? Nós vamos buscar informações no que aconteceu no passado, trazemos para o presente, analisamos e fazemos uma projeção para o futuro. Olha, o passado que o PMDB prometeu para o Brasil não aconteceu, no sentido de consolidar a democracia. Não será por qualquer razão. Então, olhando para o passado, a proposta do PMDB tomar conta do poder, ou ser o partido principal, junto com o Temer, olhando para a história, não vejo que as coisas irão se solucionar assim. Agora, por um outro lado, nós também tivemos a experiência logo depois do Collor, O Itamar reuniu um grupo, um arco de aliança e de forças, e que realmente aconteceram coisas melhores para o povo brasileiro. E foi a base de todas essas coisas que o lulopetismo veio destruir. Agora, então, eu quero dizer assim, na resposta objetivamente, fazendo um pouco da história, de que o senhor Temer não pode ser o PMDB que vai tomar conta do país. Não pode ser. Tem que ser um arco de aliança muito forte, porque é muito grande, muito poderoso, de vários partidos, conclamando a todos aqueles representantes da sociedade civil brasileira, os sindicatos, a OAB começou a se movimentar, demorou um pouco, né, OAB. Mas, um governo que seja um governo de muitos, porque o problema é muito grave, muito grave. Então, o senhor Renan, como você disse no começo, ele tem falado, tem procurado ficar isento, porque é o presidente do Congresso, mas, nesse momento, penso que essas liturgias dos cargos, esses problemas todos, tem que deixar tudo para lá. E se unir o Renan, o Cunha, os partidos todos, o de esquerda, mais de centro, mais de direita, você vê aí como está a Fiesp, né, como está o capital no Brasil se posicionando, que todos se unam. Não vai ter outro jeito, se não houver união total. Então, não é um caso só que o senhor Renan possa se posicionar isento de qualquer coisa. Ele tem que participar, tem que falar, mesmo sendo presidente, essas liturgias, esses problemas dos cargos, vamos deixar tudo para lá. Vamos todos nos unir, porque só o PMDB não vai consertar, pode ficar pior do que está. Aliás, pior do que está é difícil, né? É, eles estão querendo que surja, agora renasceu o Itamar Franco. Estava esquecido, meu amigo. Eles querem que um outro Itamar Franco seja, baixe no Temer aí, para fazer um governo de transição, etc., que garanta as eleições. Você tem que ligar aqui, e você vai concordar ou não com o que nós estamos dizendo aqui, principalmente o doutor Éder. Diz aqui o Silas Barroso. O Silas Barroso é do município progressista de Santo André. Doutor Éder, o Silas diz o seguinte, se tivesse vergonha, Temer anunciaria junto com a saída do PMDB do governo, quer dizer, renunciaria. Se ele tivesse vergonha, ele anunciaria a sua renúncia junto com a saída do PMDB do governo, Silas Barroso. Silas, quem vai responder para você é o doutor Éder, mas eu acho difícil, porque tem um negócio... Silas, tem uma coisa... Eu entendo o que você está perguntando, mas tem uma coisa curiosa. Os políticos, como o doutor Éder, eles têm um apreço muito grande com a sua biografia. Esse é o ponto. O Temer sonhou... O Temer foi promotor público em São Paulo. Promotor público. Depois foi procurador do Estado de São Paulo. Depois prestou concurso na... Depois foi contratado professor na PUC, Direito Constitucional. E depois ele foi secretário de Segurança Pública do governo Montoro. O Montoro. E aí entrou para a política. Ele sempre deve ter sonhado, na sua biografia, em um dia ter assumido a presidência da República. Mas quem vai responder para você é o doutor Éder, que também é político, como o Michel Temer. Ah, não há dúvida. É Silas, né? Silas. Silas, é o seguinte. Meu ponto de vista a respeito disso se consagra da seguinte forma. Olha, eu tenho sustentado, Silas, há muitos anos, de que aqueles que fossem candidatos a cargos executivos, prefeito, governador e presidente da República, que são homens como todos nós, que são só homens oniscientes, onipotentes, representantes, que podem fazer o que querem, que têm magias, não são mágicos, né? Não fazem magias. Então, somos todos humanos. Então, ou aquele que for candidato a cargo executivo, tenha sustentado há muito tempo, Silas, que ele conte para a população, para o eleitor, com quem ele vai materializar aqueles programas que ele expõe na campanha. Então, ele chega para o candidato a prefeito, governador e presidente, vai para a rua e fala, vou fazer isso, vou fazer... Mas ele sozinho não tem poder para fazer. É muito limitado o homem. Então, que ele conte qual é o grupo com que ele vai fazer. Quais são os seus secretários, seus ministros, né? Que vão fazer. Então, ele fala, na saúde eu vou fazer tal coisa. Sabe quem vai fazer isso na saúde? Se você votar em mim, vai ser o doutor, fulano de tal médico ou doutora. E assim por diante, educação, professor e tal. Contar antes para a população. Então, neste momento, o contra-renúncia do... É uma... Mas nós não temos outro... Está difícil a coisa, né? Até porque o povo também não faz alternância no poder. Então, são sempre os mesmos de sempre, os jurássicos que estão na política do Brasil. Então, ele podia fazer sim uma coisa, já que não vai fazer a renúncia, como disse a biografia, realmente os políticos se preocupam com a sua biografia. Então, ele poderia dizer o seguinte, olha, para consertar este problema que o Brasil nunca viveu, tão intenso, né? Que todos os segmentos estão um contra o outro. Está deflagrado o Brasil. Reitero, né, Ney? Um dia você falou assim, o Brasil está desorganizado. Essa desorganização, para consertar, eu não renuncio, junto, né? Com a saída da Dilma, como você falou, Silas. Mas, sabe o que eu faço? Eu vou falar para vocês. Quem vai ser o... Eu vou... Meu projeto é esse. Projeto que nós fizemos. Luto por isso. O PMDB luta por isso há muito tempo. Nosso projeto é isso. Agora nós vamos implementar. Porque, de uma forma indireta, chegamos ao poder. E quem vai estar? Vai ser o ministro da Educação. Quem vai ser o ministro do Esporte. Quem vai ser o ministro da Saúde. O ministro do Desenvolvimento Econômico. É este grupo de pessoas. E pessoas que pudessem vir, como eu disse anteriormente, de todos os segmentos da sociedade, de todos os partidos. Então, ao contrário de renunciar, isso é difícil. O Michel Temer, o poder que vai cair na mão dele indiretamente, se é que vai ter o impeachment, deveria, sim, contar para o Brasil com quem ele vai lutar para solucionar todos os problemas que o lulupetismo trouxe para o Brasil, para os brasileiros. Bem, rapidamente, no Brasil, os candidatos têm o costume de não dizer o que vão fazer. O doutor Eder tem uma ideia e um projeto que eu acho que dá mais alta importância. Que é o sujeito que vai apocar o público de prefeito, de vereador, dizer lá o seguinte, olha, eu vou fazer isso, 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 e acabou. Aqui não fala. E não é uma coisa que... É novidade, não. O Hitler, em 1923, disse numa cervejaria lá em Munique, na Baviera, eu vou combater o judeu, eu vou ampliar o território alemão, porque é pequeno para tanto alemão, eu vou acabar com o acordo de Versalhes e vou restaurar a economia da Alemanha. Rigorosamente fez, criminosamente ou não, ele cumpriu lá na frente. Quem não pensou atenção no que ele falou é que dançou. Aqui no Brasil as pessoas não falam. Eles só falam o que não vão fazer. não mexeram nos direitos do trabalhador. Não tocarei na sagrada presidência. Farei a reforma política. Agora, veja bem, presta atenção, o WhatsApp, o X da questão, é 945-6478-84. Ligue para nós aqui e faça a sua pergunta. Tem uma pergunta que está na linha aqui, doutor Elia, que é do Murilo. O Murilo é aqui de São Caetano. O Murilo diz o seguinte, ele está vocalizando, eu estou percebendo aqui, que ele está vocalizando uma posição que está crescendo muito no país. Não estou dizendo que está certo ou está errado, é a opinião dele. Mas o Murilo diz o seguinte, Murilo de São Caetano, não ao PT, não ao PMDB, não ao PSDB, não a ninguém dessa bandalheira que vemos aí e que fizeram da corrupção patrimônio nacional. Murilo, Murilo de São Caetano. Ah, ô Murilo, eu também nasci aqui em São Caetano, viu Murilo, não sei se você nasceu, 62 anos verificando o que acontece na nossa cidade, é evidente, a cidade que tem o maior IDH do Brasil tem a responsabilidade de se posicionar também sobre os temas nacional. nacional. Então, a ONU diz que o Brasil é o primeiro índice de desenvolvimento humano, de 5.500 municípios, tanto de município que tem, o Brasil, o São Caetano sai na frente, então, no Brasil, o São Caetano é o maior índice, todos os municípios, é o maior índice de desenvolvimento humano. Portanto, precisa, o São Caetano tem o dever de se posicionar sobre os temas nacional. nacional. Então, você vê, os partidos realmente, todos os partidos, o passado, deixou marcas desse tipo. Todos os partidos, não ao PMDB, não ao PSDB, não ao PT, está certo, é isso mesmo, está difícil, a história desses políticos é assim, eu não vim para servir. A minha natureza, os políticos, esses jurássicos que eu chamo do passado, imagina quanto tempo está os mesmos, você fala aqui da Câmara de São Caetano, seis mandatos, não pega só São Caetano? E no Brasil, todos os mesmos nomes sempre, não é o seu Jader Barbalho, e aí por diante. Então, e outra, o próprio Renan, o Renan é presidente da Câmara, bota o filho do governador, é tudo um compadril, uma coisa terrível que acontece no Brasil, e aí realmente é melhor não aparecer partido nenhum, porque fizeram o símbolo nacional da corrupção, os partidos fizeram, como você bem disse. Então, eu penso assim, nós precisamos ter um pouco de paciência o Brasil, os brasileiros, nós todos, entramos numa situação tão difícil, que nem para sustentar teses de renovação, nós temos muito espaço. A nossa preocupação, nesse momento, é juntar o menos pior, é por isso que eu falei que o Temer fale com quem vai resolver o Brasil, quem serão os seus ministros, é juntar o menos, é assim que eu penso, isso não tem, senão escangalha tudo, acaba tudo, é muito ruim. Você vê, o Supremo Tribunal Federal, é uma desconfiança nacional do comportamento do Supremo Tribunal Federal, que ele está judicializando a política, que tem um, o Lewandowski, que se encontra lá com a Dilma em Portugal, outro faz não sei o que, outro, então, olha só, não há esperança no Supremo Tribunal Federal. Quando a Polícia Federal começa, o povo começa a ter esperança na Polícia Federal, coloca lá um chefe geral da Polícia Federal, que diz assim, qualquer coisinha eu ponho todo mundo fora, então o povo perde a esperança na Polícia Federal, perde a esperança no Congresso, Câmara Federal contra Senado, Renan contra Cunha, Cunha contra Renan, então, diante deste quadro, a gente pegar e falar assim, não vai PMDB, não vai PT, não vai nada, seria bom, Murilo, seria isso, mas quem que nós temos para o Brasil? Então, eu penso assim, Murilo, o que seria mais importante nesse momento é juntar o menos pior, agora o povo, como eu tenho dito sempre, o povo não pode ter ido só aquele dia para a rua, tem que ir o tempo todo, e se o Temer começar para cá, para lá, porque agora vai ter eleições, como bem disse aqui no intervalo, no início do programa, nós estávamos conversando nos bastidores, então, bem disse, quem comanda, o Nego Gonçalves Dias, bem disse, olha, agora em 2016 vai haver eleições municipais, e o PMDB está em quase todos os municípios, então o PMDB não quer fazer nenhuma besteira, o Temer não vai fazer nada, porque não vai aumentar impostos, não sei o que, porque é capaz de atrapalhar o PMDB, o PMDB não eleger prefeitos e vereadores, etc e tal, se o PMDB olhar só por esse prisma, está perdido, aí fica pior do que está, eu insisto, por isso que Temer, olha Temer, venha temer o povo brasileiro, que o povo está fazendo o que está fazendo, você só está aí por causa do povo, ficou bravo, foi na rua, e venha temer, ficar prestando atenção no povo brasileiro, e faça uma coisa, que é sensato, reúna os menos piores, ou os melhores, lógico, que precisa ser os melhores, e que não importa se é do PMDB, se vai haver eleições, porque eleições, e haver eleitos no Brasil, que não vai governar nada, porque o Brasil está todo depauperado, então também não vale a pena, então, que haja assim, uma convergência, naquele sentido de falar com quem vai governar, e nós temos a esperança que as coisas vão melhorar, se o Temer juntar boas pessoas, ou os menos piores dos políticos, olha, o Congresso, o número de congressistas, todos eles, a grande maioria, vai responder problema com a Lava Jato, então, o que eu posso falar? eu não queria falar que vamos juntar os menos piores, mas, eu não tenho outro jeito, juntar os menos piores tem medo, e procurarem encontrar um caminho para o Brasil, que está no fundo do poço, por força dos atos do lulupetismo no Brasil. Eu queria deixar um recadinho rápido aqui para o Silas, de Santo André, e para o Murilo, de São Caetano. A gente está discutindo política aqui, porque a crise é política, enquanto não resolver esse maldito impeachment, mas o país não anda, não caminha. O país é dividido em duas partes, um que se quer e um que são a favor, os que são contra. Mas eu queria chamar a atenção do Silas, em Santo André, e do Murilo, em São Caetano, para o seguinte, vocês que são jovens, eu estou muito preocupado com o seguinte, o Paulo Skaff, amigo de Éder Xavier, presidente da Fiesp em São Paulo, ele declarou que 4.400 indústrias fecharam as portas em 2015. Doutor, isso é uma coisa terrível. Você já pensou? 4.400 indústrias no estado de São Paulo. Agora você vê como esse estado é poderoso. Então, Silas, o recado para você e o recado para o Murilo. Mas a Denise Lucena está em Aracaju, Sergipe. Aliás, doutor Éder, quando o senhor for a Sergipe, viu, Denise? Vamos voltar daqui a Sergipe. Sergipe tem uma praia, chama-se Praia de Atalaia. É uma praia longa. Aí uma parte fica o pessoal mais, e em outra parte fica o pessoal do povo. E de lá, do centro, o senhor vê o negócio da Petrobras lá, tirando o petróleo e coisa e tal. E tem uma laranja muito saborosa em Sergipe. E tem imagens entre Sergipe e Bahia que são maravilhosas. Pois bem, é lá que está a Denise Lucena, na capital do Sergipe, Aracaju. A Denise Lucena diz o seguinte para Éder Xavier. O que os políticos estão pensando é em poder, como sempre. Brigando por isso. A gente assistindo e o povo só se ferrando. Eu fico bobo de ver como as pessoas, como a Denise Lucena, de Sergipe, Aracaju, são capazes de uma leitura tão correta da realidade do país. É inacreditável. Meus parabéns, Denise. Mas quem vai falar com você agora é o doutor Éder. Oi, Denise. Realmente é isso aí mesmo. O povo só está tomando na cabeça, sofrendo muito o tempo todo. Agora, eu vi, Denise, e leio uma coisa muito interessante. Um sociólogo disse assim que no Brasil, dos três terços, compõem todos os brasileiros, o número de brasileiros no Brasil, dois terços é multidão. Multidão. Uma multidão. e a multidão não pensa assim, multidão segue grito. Quando aqui no ABC, você está no instante daqui, aqui no ABC começou o movimento do Partido Trabalhista, o PT, o senhor Lula, ele conseguiu conclamar, levar a ideia de que ia ajudar, solucionar o problema do trabalhador, fazer uma relação do trabalho com o capital mais honesta, mais límpida. e então, só pode ser uma multidão, porque muitos discutiam, ele não está preparado, isso e tal. Essa multidão apoiou o PT. E um terço, diz esse sociólogo, não é multidão, é povo. E diz o sociólogo que povo tem uma consciência maior do seu momento, da sua história, do porquê as coisas estão assim, só que tem um problema, a multidão é uma coisa só, segue o grito desse, ou daquele, a multidão vai tudo atrás, como tudo cordeirinho lá, carneirinho, sei lá. Agora, povo não, povo então exige, ou você quer que eu siga a sua ideia, mas por que você quer isso? Então o povo vai prescrutar o que aquele líder, que possível líder, vai estar falando. Então o povo é diferenciado, o povo tem consciência, diz o sociólogo. Só que tem uma coisa, Ney, o povo que seria um terço no Brasil, é tudo dividido, eu não gosto de você, porque você tem um carro melhor que o meu, eu não gosto de você, porque você discursa melhor do que eu, eu não gosto de você, porque a tua filha namorou com o meu filho, então é tudo dividido, ah, você pensa mais à esquerda, eu penso mesmo, não se une, falta a união, e aquela história é verdadeira, a união não faz, viu Denise, a união não faz só açúcar não, a união verdadeiramente, tanto se propara, a união faz a força para solucionar o problema. Então eu penso, o povo se ferra, como você falou, os políticos só pensam em poder, como você falou, está tudo certo, mas quem que pode solucionar isso? Eu sozinho, o Ney Gonçalves, o Temer, mais ninguém sozinho, olha, você sabe que Jesus veio com uma boa mensagem, não é Denise? Não conseguiu, só com o tempo, o tempo hoje, então nós não temos tanto tempo, não temos dois mil anos com a história de Jesus, nós vamos resolver esse problema já, e aí depende efetivamente do povo, então que nós estamos caminhando, é necessária essa discussão, esse programa com o Ney, que conhece tantas coisas, é muito importante, para que aquele que está na condição de multidão, que não siga mais grito de um líder aí qualquer, mas que todos possam ter muita proximidade, eu posso se consagrar com o povo, e exigir explicação daqueles que fazem propostas, os políticos fazem propostas para a governança, então Denise, você está certo, é verdade, você está certo, o político só pensa em poder, e o povo, agora o povo tem que reagir, tem que pensar, tem que saber o que está falando, não ser mais multidão que segue grito, ser um povo que exija, daqueles que estão prometendo a governança, exija cumprir aquilo que promete para o povo, o povo tem que participar, se não for assim, não adianta esperar dos políticos, que realmente não vão fazer nada, vem o caso da reforma política, você acha que vai ter uma reforma política sensata, os próprios, é a mesma coisa, por a raposa tomando conta do galinheiro, então o povo tem que reagir. As mudanças são terríveis, doutor Eder, quando eu trabalhava na Rede Globo, a média de audiência em São Paulo, era de 60% a 65% de audiência, e eu estou na história da Globo, como o cara que teve maior audiência da televisão, 94%, não tinha nada a ver com isso, o Brasil quebrou, na década de 80, quebrou, por isso que eles entregaram o poder para os civis, os caras pensam que, entregamos o poder, porque o líder falou, entregou, o Geisel entregou, porque faliu, saiu do Médico, com crescimento de 11% ao ano, faliu, quebrou, não podia pagar dívida, declarou moratória, onde é? O bolo, o bolo do Delfim, acabou sendo assado, né? Aí eu gravei, em Nova Iorque, o presidente Figueiredo, que estava lá, mandando o Delfim para o Japão, para ver se arranjava dinheiro, para pagar a folha de pagamento, mas estava quebrado. aí o Leitão de Abreu conseguiu, com o doutor Roberto, que esse programa gravado em Nova Iorque, fosse entre o Jornal Nacional e a novela das oito. O Jornal Nacional tinha 70% de audiência, a novela tinha 80%, aí deu 90%, porque não tem mérito nenhum. Como o país estava quebrado, todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Muito bem. Hoje, foi para 18% essa audiência. 16, 18%. Eu digo, doutor Eder, que o povo está na internet, ninguém me ouve, doutor Eder. A televisão está ferrada, se ela não abrir os olhos. E vou provar para o senhor o porquê. Ligou aqui no 945-64-7884, Silas de Santo André. Ligou aqui no 945-64-7884, o Murilo. Murilo. São Caetano. Ligou a menina, Denise Lucena, de Aracaju, Sergipe. E agora está ligando aqui, a Afrânia Carrara. Afrânio Carrara. O senhor não queira saber de onde é o Afrânio. Daqui a pouco eu digo para o senhor. É claro que tanto o Afrânio Carrara como a menina Denise estão assistindo à internet. Eles não estão assistindo o canal 3 da NET, aberto, fechado. Eles estão assistindo a Web TV São Caetano. Muito bem. O Afrânio Carrara é de Maringá, no Paraná. A cidade mais verde do país. Que tem mais árvores no centro da cidade. O Afrânio diz o seguinte. Parabéns pelo programa, Ney e doutor Éder. Não tenho canal 3, não falei? Mas vejo vocês pela internet em Maringá, no estado do Paraná. Maringá é uma cidade curiosa, porque ela tem uma igreja, doutor Éder, no centro da cidade, perto do hotel. Uma igreja futurista. Mas o grande negócio, é a única cidade que eu conheço no mundo, doutor Éder, que tem o seguinte. Todas as ruas de Maringá, é ou não é, Afrânio? Todas as ruas de Maringá têm uma pista de ida e uma pista de vinda, doutor Éder. E tem um canteiro no meio. Em alguns momentos, em determinadas ruas, esse canteiro tem um pequeno parquezinho. Tem bancos para o sujeito sentar. e tem um parque, que eu não sei o nome agora, que transformou a cidade. O parque é dentro da cidade. Eles conservam aquilo lá, doutor Éder, porque lá é muito quente. Não é brincadeira, não. Mas é a cidade que tem mais verde no país. Eu fico entusiasmado em poder ver que a minha tese está sendo comprovada. O Afrânio Carrara está assistindo a gente, não pelo Canal 3, mas pela Web TV São Caetano. é o reino da internet, doutor Éder. O senhor que é homem público, candidato a prefeito em São Caetano, o senhor fique atento. Olha, é Afrânio, né? Lá de Maringá. Afrânio Carrara. Esse homem, o Nego Gonçalves, dizia, viu, produção, faz um programa para ele, contando como é o país, como é a cidade. Não tem uma cidade que ele não conhece detalhes da cidade. Ele falou que é de Sergipe, fala de qualquer lugar, o Nego. Mas realmente é isso. As coisas vão evoluindo. Você faz um bom paradigma, né? 70% do, sei lá quanto, uma alta porcentagem dos programas da Globo, né? Jornal Nacional. E hoje, 16%. Então as coisas vão mudando, novas tecnologias, novos meios de comunicação. E realmente, você tem toda a razão, concordo com você. É óbvio hoje que a internet, né? Esses meios de comunicação que nós estamos vendo aqui com a Afrânio, tão distante, terá um papel preponderante. Então terá, vamos juntar isso, né? Então Maringá é uma cidade que você diz aí, planejada. Ora, alguém que foi eleito pelo povo em Maringá, hoje, ontem, há 50 anos, que participou da política, que construiu essa cidade bem planejada, esse alguém, ele foi lá, tomou, ficou ao poder por força do voto do povo. Então, Maringá, certamente, por método dedutivo, já há muito tempo, tem paranaenses, que, como é que chama? Maringá é Maringá, Maringá, quem nasceu lá, mora lá. Bom, o povo de Maringá, ele elegeu gente boa, né? E aí foi um, elegeu gente boa, ele fez um planejamento, a cidade ficou tão bonita e tão gostosa de viver como está, como você bem. Então, vou trazer isso. Então, o que nós, tá lá, o povo pôs gente boa. Se o povo não tivesse posto gente boa no governo lá do Paraná, no governo de Maringá, as coisas não, o Ney não estaria reportando a qualidade da cidade. Então, o Brasil precisa, como dissemos um pouquinho antes, o povo brasileiro precisa também colocar gente boa no poder e não trocar mais o voto e não correr atrás de um grito, de uma conversa furada, né? Trocar o voto por coisas absurdas como chuteira de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas, conversa, cachaça, emprego, empreguinho, não sei o que, uma escola lá para o filho, as coisas tão bobas, trocando votos por gente tão seis mandatos o tempo todo. Então, o povo de Maringá está de parabéns porque colocou no poder, pode ter sido um momento ou outro, o prefeito lá agora no momento pode não ser tão bom que o povo goste, mas no cômputo geral, na história de Maringá, o povo pôs gente boa, pôs gente que quis fazer, ele fez uma cidade que todas as ruas vão e voltam, e tal, com tudo uma beleza como falou aqui, Maringá. Então, parabéns a Maringá, a cidade, mas o povo... Maringaense. Maringaense. Então, os Maringaenses estão todos de parabéns pela história política colocando gente boa para administrar. Que o Brasil siga o exemplo, São Caetano do Sul, ou São Caetano do Sul, né, a cidade maior IDH do Brasil, com alta renda, tudo, tem toda a infraestrutura pronta, também, não tem rua que vai e volta, como disse lá, em Maringá, disse aqui o Ney, mas ela tem todas as ruas asfaltadas, ela tem escola suficiente, tem hospitais suficientes, o esgoto 100% tratado, iluminação total, os próprios públicos todos, tem palácio de esporte, clubes públicos, os próprios públicos são tantos em São Caetano, mas nem sempre o povo de São Caetano do Sul tem a mesma história do povo de Maringá, porque ainda tem muita coisa aqui para fazer. Então, que Maringá, que São Caetano, Maringá dê exemplo para São Caetano, para o Brasil, e colocar gente boa, gente que quer fazer uma cidade melhor, que quer se doar, como fez o Maringá, que o Brasil possa, neste momento, também, procurar, e o povo pressionar, ô, senhor Temer, o senhor vai pegar o poder? Senhor Temer, põe gente boa, senhor Temer, não olha só para o senhor, como disse a outra moça lá de Sergipe, a Denise, acho que é Luciane, disse assim, olha, o político só pensa no poder, e não pensa no povo, olha, chegou a hora, do povo pensar em pôr políticos bons, as coisas assim irão melhorar, mas que bom, como disse, que nós tenhamos agora uma maneira nova, diferente, tão fácil de chegar para todos os brasileiros, para todos os brasileiros, numa mesma ideia, de ser povo, não ser mais multidão, e seguir grito desse ou daquele, povo que consegue pôr, e luta para pôr no poder, no mando e no poder, administrativo do país, gente de alta qualidade. O WhatsApp é 945-64-7884, 945-64-7884, agora nós vamos para um momento muito importante do programa, eu explico rapidamente, quando surgiu o impeachment, aliás, os dois primeiros pedidos de impeachment feitos no Brasil, foram de Ives Gandra Martins, jurista, e de Éder Xavier, aqui em São Caetano, e o Éder teve a ideia de colocar na internet para saber do povo o que achava, porque a coisa era muito nova no início. O governo tem sustentado que o impeachment é golpe. Muito bem. aí autoridades do Poder Judiciário vieram a público e disseram não, não é golpe, isso aí está previsto na Constituição. Aí o governo mudou a sua tese, o governo diz assim, o impeachment não é golpe, está previsto na Constituição, mas o motivo que eles estão usando contra mim, diz a presidente, é golpe, porque eu não cometi crime algum. Muito bem. Agora, o doutor Éder Xavier vai responder ao Denis. O Denis é do bairro Olímpico, aqui de São Caetano, portanto, ele está assistindo a televisão no canal 3 da NET. Doutor Éder, ele coloca, o Denis coloca o dedo na questão fundamental. Sem essa questão que o Denis coloca, não tem impeachment, não tem coisa nenhuma. Mas eu vou ler o que ele diz. Doutor Éder, diz o Denis, o senhor acredita no impeachment e que Dilma cometeu o crime de responsabilidade Denis do bairro Olímpico de São Caetano. Botou o dedo na ferida. É, Denis, a pergunta é muito interessante mesmo, como disse o Ney, o Ney disse, agora, o dedo no problema, o centro, o foco da coisa está aí realmente. A Dilma fez isso ou fez aquilo. Mas, Ney, quando eu realmente imaginei... Qual foi o motivo que o senhor... Foram as pedaladas, foram as pedaladas, foram as pedaladas e tal. Porque a pedalada é um negócio muito grave. Aconteceu pedalada em São Caetano do Sul também. O ex-prefeito Olímpico que ele fez foi pedalada. Deixar uma dívida enorme e pôr o outro para pagar. Não foi buscar dinheiro em banco, porque eu saiba, mas deixou para o outro pagar porque se não tiver dinheiro de todo tipo tu não vai conseguir pagar. Mas voltando, no caso aí da Dilma, eu fiz o impeachment, nós produzimos vários advogados do nosso escritório, produziram uma peça de impeachment. Nós colocamos na internet e pedimos para que os advogados, juristas, participassem. Porque é tão fácil falando aqui da internet, tão fácil participar pela internet. Pedece um pouquinho do tempo dos grandes advogados, bons advogados, dos grandes juristas e se interessassem em dar a contribuição, colocaram, aqui, Éder, você está errado aqui e ali, vamos colocar. Então, parece que mil, quase mil profissionais do direito se manifestaram, ajudaram e tal. E 700 mil pessoas de visualização. Foi um negócio interessante. Nós fizemos, então, sustentando a tese da pedalada. Nós protocolizamos na Câmara Federal e aí, no momento que nós chegamos, lá, que era no início mesmo, havia lá 22 pedidos e aí foi um primeiro, o 22, o 22º foi por arquivo, o 21º foi e o nosso ficou lá em oitavo lugar e a gente falava, será que é o nosso? Só porque, foi não pela tecnicidade, o conhecimento do Éder, dos advogados do escritório do Éder, mas sim, porque muitas pessoas, muitos profissionais do direito deram a sua opinião, a sua participação para esse trabalho que nós fizemos e foi acompanhado. Acompanhado por muitos brasileiros que querem a mudança e querem o impeachment da DION. Isso já faz muito tempo, já faz seis meses, é um bastante tempo, não foi agora não, como você bem disse no começo, que foi no começo dessa conversa, que era a conversa nova do impeachment e o problema da... e o povo não estava compreendendo bem o que era pedalada, que pedalada é também uma coisa muito simples, eu fecho o balanço, para fechar o balanço do ano, a dona Dilma pega, vai pegar dinheiro dos bancos particulares, e aí fecha o balanço, que gastou mais, empregou mais do que devia, descontrole no ordenamento das contas públicas, pega dinheiro lá dos bancos dos bancos de iniciativa privada, e aí fecha o caixa, e aí eu pergunto, será que os bancos que emprestaram tantos milhões, eles vão voltar o dinheiro sem nenhuma remuneração desse dinheiro? É evidente que teve remuneração e aí não tem como, não tem, não há explicação, não há fundamento técnico, contábil, que possa pegar, gastar mais o poder público, pegar dinheiro e pagar juros para o banco, isso não existe, é esse que é o problema da pedalada. Bom, mas, voltando aqui, como nós estamos conversando, né, o Denis, eu acredito sim, que se nós não fizermos, se o impeachment não, ele tem total condição, ele não tem como pavarrar o impeachment do ponto de vista da tecnicidade, se está, se é golpe ou não. Por que não tem? Olha, Ney, uma coisa que eu não consigo compreender nessa discussão que está no Brasil, Ney, a Constituição Federal, Denis, a Constituição Federal diz assim, todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Ora, este povo do Brasil, os brasileiros, podem trocar até, se o povo quiser, pode trocar o sistema de governo, parlamentarismo, se ele quiser por, presidencialismo, desse ou daquele jeito, monarquia, o povo pode mudar o sistema de governo. governo, esse mesmo povo que pode mudar o sistema de governo no país, esse mesmo povo, Denis, esse mesmo povo, 70%, um número grande, não quer mais a Dilma no poder. O julgamento no Congresso é um julgamento político. O que o político faz? Ele interpreta, o político interpreta as demandas, a posição do posicionamento do povo. O político tem que reproduzir nas câmaras, no Congresso, no Senado, tem que reproduzir a vontade do povo. Ora, se a Constituição diz que todo o poder, não é este ou aquele, todo o poder emana do povo, seu nome é exercido, se a Constituição diz isso, e se o povo tem possibilidade de mudar regimes de governo no Brasil? O povo fala assim, não quero a Dilma, tem que sair. E o julgamento é político? Por que buscar tanta tecnicidade jurídica? O povo não quer você aí, Dilma. Então, nós fizemos realmente o pedido de impeachment e essa discussão é uma discussão de tão alta tecnicidade que dificilmente você vai conseguir que o povo brasileiro entenda realmente o que é pedalada, qual a subjunção, o encaixe perfeito do fato, da norma que está tipificada na Constituição ou na Zimpraconstitucional. Isso é muito difícil. Então é melhor a gente tentar explicar, Denis, é o seguinte, o povo quer o impeachment. O julgamento é político. o povo pela Constituição exerce todo e qualquer poder. O povo pode escolher até o sistema de regime. O povo põe e tira quem está no governo. Agora, vou procurar tanta tecnicidade para poder fazer jurídica, para poder fazer impeachment. Olha, o povo que manda, Ney. então, nós fizemos, reitero, fizemos a linha, a fundamental do nosso trabalho de impeachment foi nesse sentido, olha, a pedalada existe, as coisas existem, mas, tem uma coisa superior a tudo isso, o povo não quer essa mulher aí. nós vamos agora para a segunda etapa deste programa, no canal 3 da NET e na TV, na web TV São Caetano, pela internet. Nós vamos, evidentemente, tratar de um assunto de São Caetano. O diretor-geral do programa, Gustavo Maiana, sempre traz para o segundo tema um assunto ligado à comunidade do município de São Caetano, onde estamos agora. eu também quero convidar o telespectador, o internauta, para usar o WhatsApp 945-647884 para a gente discutir também, no próximo bloco, o problema de São Caetano. Nós vamos discutir agora, e aqui está o vereador do PROS, Éder Xavier, nós vamos discutir agora, depois do intervalo, as contas de 2013 do prefeito Paulo Pinheiro na Câmara Municipal. de São Caetano. Já, já! Novos horários em nossa programação. De segunda a sexta, quatro da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às quatro da tarde, na TVSC, a TV edição Caetano. canal 3 da NET. Web TV, São Caetano, X da questão, vereador, Éder Xavier, advogado, jornalista, escritor, o homem da trombeta. Doutor Éder, terça-feira, terça-feira, ante, ontem, hoje é quinta-feira, ontem foi quarta, e depois, ante foi terça. terça-feira, no dia que o PMDB deixou a base do governo, o senhor estava discutindo na Câmara Municipal de São Caetano as contas do prefeito Paulo Pinheiro de 2013. Verdade mesmo. Na última terça-feira, numa sessão da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, em consequência da análise técnica elaborada, feita por técnicos auditores do Tribunal de Contas, por força desta matéria, deste trabalho, deste relatório produzido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que chegou para cumprir a lei, cumprir a Constituição, chegou para a Câmara para que houvesse um julgamento político, os vereadores votam se aprovam ou desaprovam as contas do ano todo de 2013 do senhor Paulo Pinheiro, prefeito, que é o administrador, se a Câmara, os vereadores seguem a orientação técnica do Tribunal de Contas ou se votam contra a orientação técnica do Tribunal de Contas para aprovar ou desaprovar. Chegou isso. Na terça-feira, como você bem disse, a Câmara de São Caetano do Sul votou por unanimidade, todos votaram e disseram no seu voto, em outras palavras, o seguinte, olha, o Tribunal de Contas, através dos seus auditores, dos seus técnicos, de toda a tecnicidade, de conferir contas, detalhe por detalhe, notinha por notinha, de tudo que o administrou, todos os atos de administração, de envolvimento do dinheiro, do erário São Caetano do Sul. O Tribunal de Contas fez toda essa análise e falou assim, pode aprovar essa conta que nós não encontramos nada nesta conta. É bem diferente, Ney, do que aconteceu no mesmo Tribunal de Contas, com os mesmos técnicos, com a mesma tecnicidade, na análise das contas do ano 2012, cujo prefeito e administrador na oportunidade era o senhor José Aurico Júnior. O Tribunal de Contas disse, em 2012, o senhor José Aurico Júnior, a partir de maio, materializou uma dívida para o povo de São Caetano do Sul pagar de quase 300 milhões de reais, que significa 34% ou 33% e pouco do orçamento do município. Orçamento este, do ano de 2013, que deixou em caixa 10 milhões e que se nós tivéssemos que pagar a dívida que o Aurico deixou, nós levaríamos 30 anos sem comprar uma ambulância para a cidade. Então, absurdo, absurdo, absurdo o que esse moço José Aurico Júnior fez com a administração de São Caetano do Sul, especialmente no quesito das finanças de São Caetano do Sul. Então, nós realmente aprovamos as contas, como o tribunal falou, por unanimidade das contas do prefeito, da prefeitura, da administração no exercício de 2013. E em 2013 é evidentemente o primeiro ano de governo do Paulo Pinheiro. e durante todos esses anos de São Caetano do Sul que tem uma cidade nova, 65 anos de emancipação e de administração de São Caetano, de administradores de São Caetano e tal, sempre, sempre, a Câmara julgou de acordo, sempre, de acordo com o parecer do tribunal de contas. Então, o tribunal fala assim, pode aprovar essa conta. A Câmara aprova. sempre, a primeira vez, Ney, que houve uma defecção nessa linha de aprovar sempre o que diz o tribunal foi quando a Câmara vistou, analisou as contas do ano de 2012 do seu José Auríquio Júnior. Pela primeira vez, a Câmara votou a favor do tribunal, da tecnicidade do tribunal, que analisou as contas de 2012 do Auríquio e contra, a favor, porque o parecer era contra e votou contra o senhor Auríquio. Então, o que aconteceu na terça-feira passada é aquilo que vem sempre acontecendo na cidade de São Caetano do Sul, a Câmara aprovar as contas de acordo com a orientação do tribunal de contas. A única exceção foi no ano de 2012 nas contas apresentadas pela administração do Auríquio no ano de 2012. Então, as dificuldades aconteceram todas, só e tão somente no ano de 2012. 2013 foi tranquilo e houve a aprovação das contas do prefeito Paulo Pinheiro. Então, o povo de São Caetano agora em ano de eleição pode fazer uma comparação. Olha, o tribunal desaprovou as contas do Auríquio em 2012. E a Câmara acompanhou o tribunal e ele está inelegível. Porque quem não tem a conta aprovada não pode ser candidato. E a conta do Paulo foi aprovada. O povo faça aí o julgamento. Eu, durante poucos anos, frequentei muito o bairro de Nova Gerte. E tenho um carinho especial pelo bairro de Nova Gerte. Então, é por isso que eu fico satisfeito em dizer aqui, repetir aqui, o que o Cláudio do bairro Nova Gerte, o Cláudio, está dizendo. O Cláudio está nos assistindo no canal 3 da NET. Doutor Eder, diz ele, já estamos começando a ver as mudanças pela cidade. Bem diferente dos primeiros anos do prefeito Paulo Pinheiro, com dificuldades por causa da dívida. Cláudio Nova Gerte. O Cláudio falou, eu transmito para o senhor. É, vai Nova Gerte. O Cláudio, assim, olha, não faço aqui nesse momento uma defesa, em momento nenhum, eu fiz nesses três anos, que é o meu primeiro mandato vereador. Uma defesa inconsequente, uma defesa, assim, maluca e tendenciosa, politiqueira, uma defesa do governo Paulo Pinheiro. O que eu pretendo fazer, é evidente que eu sou um homem igual todos os outros, seres humanos, não é isso? Cheio de vaidade, de paixões, de interesse. Eu sou um ser humano, não é normal. Agora, eu optei em fazer da tribuna e do meu mandato, eu optei em fazer a verdade, falar só a verdade. Inventar, não reinventar a roda, falar a verdade. A verdade histórica com H. História, aconteceu isto. Não é verdade, Cláudio, a verdade de historinha, para puxar a sardinha para este ou para aquele lado. Então, nesse diafasão, não é defender Paulo ou o que for. A verdade é que o Auríquio realmente deixou a verdade, não é a verdade minha política, reitero, quanto a vida pessoal, a alma do seu Auríquio, o Auríquio tem um filho chamado Tiago, eu tenho um filho chamado Tiago, essas coisas pessoais, eu não tenho nada contra ninguém, nem posso julgar ninguém. O que eu faço é o julgamento histórico com o H das contas de São Caetano do Sul, Cláudio, que o Tribunal de Contas falou, olha, é um absurdo, 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 o que esse homem deixou pagar, não consegue pagar a dívida. E aí, então, por causa da dívida, não é tão fácil para o prefeito, que é a administração da dívida, administrar para atender todas as demandas ou aquelas demandas possíveis com o dinheiro. Tenho falado sempre, um pai e uma mãe tem lá o seu filhinho, ama o seu filhinho, gosta do seu filhinho, quer pôr na melhor escola, quer fazer tudo para ele de bem, viajar, dar as melhores roupas, dar um carro, mas se o papai e a mamãe que ama o filhinho não tem dinheirinho, não consegue fazer tudo isso, imagina um prefeito que não pode tirar dinheiro, não tem dinheiro do bolso para fazer, tendo dívida, não tendo dinheirinho, se pode fazer, atender todas as demandas do povo. Então, é claro, você tem razão, o primeiro ano pagando dívida, o Paulo pagou quase 170 milhões da dívida de 300 milhões, de quase 300 milhões, e agora está sobrando um pouquinho mais de condições financeiras para fazer um pouco melhor para o Sr. Caetano, o Sr. Caetano está bem melhor nesses dias. Não é aqui uma defesa desse ou daquele prefeito e contrário a outro prefeito, é uma constatação que nós estamos vendo porque a dívida é real e as coisas realmente estão melhorando esse ano. Poderá dizer aí o eleitor, não é porque é ano político, cada um dê a sua interpretação, mas uma coisa não carece de interpretação política. A dívida que a administração Paulo Pinheiro pegou não é brincadeira. Agora, mesmo com dívidas, num ano difícil da economia brasileira, o Paulo Pinheiro teve as contas aprovadas. Nesse quesito, parabéns, Paulo Pinheiro. Doutor Eder, até a semana que vem, quando estaremos mais próximos do fim da crise política. Amém, que assim seja. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri